Bom dia, gente! Hoje é sábado. Vou levar vocês comigo no supermercado, tá bom? E eu acho que a gente vai tomar café lá no Donuts. Eu acho que é assim que fala. Aí, eu já tomei banho. Donuts. 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 Donuts? Sim. Breakfast. Sim. Where are fucking donuts? Where? Oh, for... Donuts. Dunkin Donuts? Sim. You want to go there? We go through the drive-thru. Or go in. We cannot sit down inside. Yeah. Can go and take it. Uh-huh. Michel testing this. Huh? Michel wants to trade. Craving donuts? Of course. So good. No breakfast. No fucking breakfast. I'm trying to catch me. See? I'm trying to catch up. Michel, I'm trying to good. You know that. Simi. Maybe you go... Maybe you go for the car today? Maybe. I see after shopping. Maybe me, Michel, I'll go get haircuts. Michel don't want your haircuts. Michel. Michel needing a fucking haircut. You... He been here this whole time. No haircut. Brazil, he go dores. Here, no cutting shit. Same. Who the fuck he trying to be? Vanilla Ice. Dreads. Dreads. He need a... Dreads. Yeah. Me fala, Michel, make dreads. No. No. Thank you, no. No washing, no fuck you. No dreads. Letting Michelle go to the military. Letting cut it all off. Michelle! He's sleepy. He's sleepy. What's up, Papai? Nossa, Michelle. You play video games for 5 hours. Oh, you're trying to bribe him to go fucking donuts. He said, Michelle, wake up. Come and come and we get donuts. He said, donuts. 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 Hey, player. Don't you know I'm sleeping? What's going on? I got Jack. I got Jack. Jamie's sending Jack to me. Because he's going to be on the crew. Now all I've got to do is get you back. Yeah, so Clayton can be too. They have their moments, but I don't know. I think I'm going to put these shoes here, look. These shoes are from Brazil. I'm going to do is get you back to Brazil. I think he's going to do is get you back to Brazil. Yeah, he's wet behind the ears still. He's not Gary or any of those guys, you know. He's more of Gary. I mean, I'd rather have you swim with him later. I'd rather be back together with you because I enjoy working with you. when, you know, I know Jack would be a good fit too, so. Essa cola aqui chama... Yeah. Rose Lash. Well, maybe if we both say something to Jamie, like, because, I mean, he's got, I don't know. I'm going to, I'm not going to be just on the gridder, because in a couple of weeks, they're going to have the shuttle buggy up, and I've got to go do some night phase. It's going to be down. But. Yeah. Well, I'm going to try to, I mean, maybe we can both put in a word and get to Jamie somehow and figure out if I can get you, you know, where we can hold you back. It's been a while ago that I stopped using it, you know, I stopped using it a little bit more, you know. He's like a bull in a China shop, isn't it? Ah, I'm not going to leave it. Now we came here to CVS to get my remédia. Then we're going to have a coffee and go to the market. I'm going to eat more. Okay. Vixão comprou donuts. Salgado. Salgado, não. Vamos ver. Um sanduíche. Donuts. Eu comprei um chá de matcha. A gente peguei quatro amostras lá na CVS, ó. Da Vixinha. Estamos no Audi, gente Vou mostrar um pouquinho pra vocês O que a gente vai comprar aqui, tá bom? Nesse supermercado maravilhoso Baratinho É muito bom comprar aqui Vou mostrar Ó, gente, agora eu vou prestar O Audi aqui, ó R$2,29 e essa daqui R$1,99 Eu vou pegar essa daqui que eu gosto Vou pegar uma fechadinha Olha o tamanhão do morango R$1,99 Gente, tem de R$3,89 o sapinho Tem essa daqui Tem a verde Tem essa de R$2 Eu sempre faço essa daqui, ó De R$2,49 Ó, gente, esse pinafre é R$1,29 Vou levar esse daqui Pode pegar o alfato Vou pegar essa lá Três Pegar dois Pegar dois Pegar dois Pegar dois Pegar dois Pegar dois Mas você pode pegar um mais barato? Tem R$2 ou Pegar dois? Tem dois lá em casa? Vou levar um, ó Tá R$79 R$79 Sem raiva, amor Brasil Oi, Brasil Oi, Brasil Quanto que é? Olha, gente Quanto que é As tortas Baratinhas Olha aqui, gente Olha quanto que é É tipo um presunto, mas é mais gostoso que presunto Eu vou deixar pra comprar carne hoje lá no supermercado do Brasil Aí eu vou passar lá pra vocês Aí aqui ele vai pegar só a carne que ele quer comer Que ele gosta de comer Gente, olha que baratinho Esse daqui é de porco Ó O quilo, R$2,29 o quilo Aí aqui, ó Olha que grande R$7 Pra quem gosta, ó Vou pegar um desinfestante desse, gente É muito cheiroso Muito bom, ó Aqui você pode comprar dois Ó, é R$2,77 Muito baratinho Olha, isso aqui tá dois e pouco esse sabão Vou pegar esse pequeno Aqui você vai preferir um desse, ó Eu queria preferir um desse, ó Esse sabão é muito bom, ó Mas do famoso que ela é muito destacado Tem essa aqui de pão Isso daqui é ou não? Isso daqui é amaciante? Não 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 sei se daqui é amaciante ou um sabão Vou levar esse de três e pouco Vou levar esse aqui de três e pouco Que eu não vou hoje no valor tri Pra comprar sabão, vou comprar aqui mesmo Olha, vem cá Olha aí, ó A polpa, olha lá o saco caroço Esse daqui, gente, um polpa, ó Quero pegar o outro O quarto de água é R$2,29 Gente, olha como que é baratinho Esse negócio de atum aqui, ó Muito gostoso e é baratinho, olha isso O atum aqui, ó Nossa, dá pra comer saudável pra caramba R$0,84 Vou levar Dois Esse é grande, ó Olha o nome do feijão, Pinto Bean Pinto Bean Olha isso aqui Três e dezenove, pasta de amendoim Tem a opção white e tem essa daqui We have one We have one It's empty Almost I made one sandwich last night I know it almost It's honey É mel? Mel Olha, gente Que bonitinho Será que esse mel é puro? A gente não sabe, né? Ó Sabe Olha, gente A sessão que o meu marido mais gosta é de molho You like? You like, né? Tudo Molho Muitos molhos Maionese Molho Isso aqui Que ele gosta Aquela conserva ali Isso aqui tem Isso aqui tem 5,59, ó Da Wayne Heinz Heinz E aí E aí E aí E aí E aí Gente, nós compramos mais uma pizza de 6 dólares Pode guardar, moço Então, gente Essas aqui foram as comprinhas da semana Que a gente fez agora Aqui tem duas águas Dois fardinhos de água Vocês viram, né? Que é água bem barata aqui Aí Aqui a gente comprou Duas saladas Essa aqui é uma salada de batata Tem alguma coisa dentro também Michel gosta Meu marido gosta também dessa daqui E aqui é uma salada de Macarrão Aqui, ó Foi 4 sucos De manga Dois de laranja Esse daqui, ó De kiwi Isso daqui dá pra semana toda Aqui tem, ó É um creme de abacate É bem gostoso Guacamole Aqui tem dois Queijo Amarelo Aqui eu peguei Dois patês de sardinha Sardinha, não É de Dois patês de De peixe Como que é o nome? Atum Aqui eu peguei um franguinho Um franguinho Já tá pronto Pra colocar na salada Em cima Peito de frango Peitinho de frango Aqui tem os iogurtes Que eu gosto de tomar Light Esses aqui Viu que baratinho, gente 32 centavos Esses iogurtes Isso daqui é o que? Não sei o que é isso Meu marido pegou Esses três E esses dois aqui Ah, tá É É uma salada de atum Pra colocar Nos biscoitinhos Pra comer aqueles biscoitinhos De sal Isso aqui eu nunca comi, não Aí eu peguei um pote Desse aqui, ó De feijão É grande, ó 850 gramas Aí nós pegamos Dois leites Nossa, a gente tá o outro Aqui meu marido Pegou pimenta Café Aqui eu peguei Um rosbife Vem nesse pacotinho aqui, ó Os rosbife Aqui eu não sei O que é isso Macarrão X É um macarrãozinho Que faz em minutos É de queijo Isso aqui Meu marido pegou Aqui tem Geleia de morango Manteiga de amendoim Isso daqui É um negócio Pra comer de manhã Meu marido falou É De morango Tem que botar Acho que na geladeira Não sei Tipo uns pastéis Pastéis Sei lá Ele comprou Pra Michel provar Não sei como que é isso aqui Aqui tem Maionese Aqui tem isso aqui Meu marido come isso Pra caramba Aqui eu comprei Dessa vez Só um Cookies Só um Pra não ficar comendo muito, né Salgadinho do Michel Que ele gosta Aqui o tomate Eu acho que eu tenho dois Na geladeira Aqui tem uva Aqui tem banana Aqui tem maçã Aqui tem macarrão Estranberry Aqui tem pimentão Aqui tem Carrots 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 Não sei como que fala Esse aqui Cenoura Aqui tem dois pacotes De salada Três pacotes De salada Esse aqui Vem cenoura Alface Daquele roxo Esse daqui É espinafre Eu gosto muito De dar espinafre Pra Michel comer Aqui tem esse negócio Aqui Aqui tem mais um Tipo presunto Não sei Isso aqui eu não como Não sei se é de porco Aqui tem uma massa Pra fazer tacos Aqui eu fui na CVS Hoje, gente Pegar meu remédio Aí eu peguei Amostras grátis Eu adoro Essas amostrinhas Olha Eu nem compro Porque a gente pega Muitas dessas amostrinhas Desses produtos Aqui da Vichy Pra pele Ó O óleo mineral 89 Que é muito bom Aí eu peguei Dois desse E um desse daqui Ó Pra não passar No meu rosto À noite Eu adoro Serum facial Eu gosto muito O meu Eu tinha pegado Antes da La Roche Mas aí eu já usei Aí eu peguei Esses quatro aqui Que é de graça Né Então Peguei Aí eu peguei Meu remédio lá Que eu tomo Esse Cacapiru Aqui, ó Aqui Meu marido Pegou Esses pedaços De frango E aqui Tem a Caixa de bala Aquelas balas De gelatina Ah, tá E aqui, ó Esqueci de mostrar O fabuloso Que eu comprei E o sabão em pó Já coloquei lá Deixa eu ver Onde tá a notinha Pra mostrar pra vocês Quanto que deu Deixa eu perguntar Meu marido Deixa eu lá perguntar Cadê How much Então, gente Então, gente Olha aqui Quanto que a gente gastou Nessas Todas essas compras Deu 115 E 15 centavos Deu Não Deu 114 Mais a taxa 70 centavos Tá vendo Como que é barato, gente? Deu 114 E 45 Com a taxa Deu 115 E 15 Esse monte De coisa Que a gente Comprou Tá vendo? Deu pra comprar Muita coisa No Audi Gente, eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Tchau Fala Até o próximo vídeo Tchau